Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Mãe Ashoda vê a forma universal na boca de Krishna, isso porque Balarama e os vaquerinhos foram correndo para Mãe Ashoda dizendo Krishna comeu terra, Krishna comeu terra, e Krishna havia comido terra, mas ele diz para a Mãe Ashoda, não, eu não comi não. E que é uma coisa também surpreendente. Quem é Krishna? A suprema verdade absoluta. A suprema verdade absoluta conta mentira. Por isso que a gente não pode, dentro da nossa lógica e inteligência material, compreender Krishna. Ele é suarato, completamente independente. A tilta, ele é inconcebível. E ele faz isso por amor, para que Mãe Ashoda possa repreendê-lo. Krishna desfruta isso, desse amor. Isso é mais importante para ele. Mais importante para ele. E sim, ele é a verdade absoluta. Mas conta toda essa mentira. E Mãe Ashoda, quando abre a boca de Krishna para ver, quero ver se você engoliu terra ou não, ele abre a boca para Mãe Ashoda, né? E Mãe Ashoda, de repente, vê a forma universal, a mesma forma universal que Arjuna vê no campo de batalha, né? Milhões e milhares de estrelas e planetas e sóis e raios e encarnações, expansões. Quando Arjuna vê aquilo tudo devorando os soldados em Kurukshetra. Era tão surpreendente que o próprio Arjuna, não quero ver essa forma, eu quero ver você como meu amigo. Por favor, volte para aquela, a sua forma virar, é muito assustadora, eu quero ver você como meu amigo. E Mãe Ashoda também, ela tem aquela visão e ela, não é isso que ela quer, ela não quer ver essa opulência, essa potência enorme de Krishna, essa é a diferença. Um devoto, isso fica bem claro nos passatempos da dançarasa, ele não quer desfrutar a potência de Krishna, a energia de Krishna, ele quer ver Krishna como seu objeto de afeição, como seu objeto de amor. Então, é isso que logo em seguida Krishna parte para a idade de Kishoro, né? Só assim, veis, vamos lá!